Música Fala galerinha do Youtube, beleza? A Fox está falando E sejam bem-vindos a mais um vídeo Mais um episódio de Mega Dimension Deftoria Victory 2 E bora lá, sem enrolação, sem conversa fiada Olha só, de primeira a gente conseguiu chegar Na Golden Summit, o que é Surpreendente, porque isso nunca Acontece Eu estou até com medo do que pode Vir acontecer agora De um jeito ou de outro Ah, esses vagabundos voltaram, eita, isso Eu não vou andando até lá Eu vou dar load no meu jogo, foda-se Claro, claro, né Alguma coisa tinha que dar errado, já começamos bem Já começou que eu iniciei o jogo E deu um pau ali que ele não conseguia rodar Não sei porque aconteceu isso, mas aconteceu, que o jogo não executava Beleza Nossa, tropa dos inúteis Não acho bosta nenhuma, vai tomar no meio da bunda Deixa eu ver Eu vou Colocar você Na real, tanto faz Só um instante, pessoal Estou meio desconfiado Desse negócio Desconfiado porque no último vídeo já deu um monte de problemas Mas deve-se lembrar que tem uns chiados e uns estalos muito loucos do meu microfone Talvez ainda esteja dando na real Se eu não resolver isso, cara Eu vou ter que inventar uma solução E é claro que agora a gente é atacado por esse cachorro do caralho Ai, busquinto dos inferno Morre, desgraçado A vantagem de ter a God Eater do time é essa Toma Pede Tô com pressa, não quero perder tempo não Nossa, não vem nada nessas batalhas, nessas quests Vem nada A gente tem que ganhar dinheiro por quest nesse modo de jogo aqui Por quest e por scout Olha, já vi que vai ser difícil gravar hoje Tipo Difícil pra caralho, assim Ao ponto de ser semi-insuportável Ah, uni e ataca esse aqui no fundo Morreu porque é chato E agora vai morrer porque é chato também Eu cheguei a mostrar essa espada da Nora A Nora tá com uma espada nova E ela tá com mais ataques Eu acho que eu mostrei no último vídeo É um combo bem legal Essa espada ficou forte pra caralho De jeito ou de outro, vamo lá Esse é o cume dourado Queixa deve estar no topo dessa torre É, por que que ela escolheu um lugar como este? Eu não sei Mas, mas... Eu não sei Mas poderia ser É, exatamente o que você tá pensando, Nora Qual é, uni? Como assim? Você não entendeu ainda? Não, não é nada Ah, não é nada Vamos nos encontrar logo com a queixa E é isso aí Cá estamos nós Ah, eu tinha deixado a God Eater na frente, né? Eu acho que ela não tem nenhuma animação De quando ela fica parada, assim Aliás Eu comentei que ela tem uma certa semelhança Com a... Qual o nome dela? Com a... Com a Alissa do God Eater Na verdade Ela também tem uma certa semelhança com a Seal Também do God Eater Eu não sei Eu não sei Eu conheço muita coisa Eu fui ver algumas artes E aí eu acabei descobrindo Que ela tem essa certa... Ela tem essa semelhança Bom Esse é o Kumi Dourado de Lost Station Na verdade Todos os Kumi Dourados Se eu não me engano Esse aqui acho que é o mais simples É o mais fácil de navegar E... Vocês podem estar se perguntando ZX, o que você tá lutando contra os bichos? Bem, a verdade é Eu descobri Que... Eu vou poder farmar Porque a gente não vai acabar Esse arco Hoje Ele não vai conseguir acabar Essa parte do... O arco da Noir hoje Não tem como Nossa Ataque de água Realmente a Noir não segura não Beleza De um jeito ou de outro Não vai ser possível A gente acabar hoje Porque... Eu achei que a gente Vinha pro Kumi Dourado E aí enfrentava Enfrentava na verdade Um robôzão E depois enfrentava a queixar Não é assim A gente vai enfrentar A queixar Aí depois a gente vai embora E vai enfrentar Outro... É, vai embora Aí vai ter um evento Aí depois a gente volta aqui Pra enfrentar outro inimigo Aí eu tenho um coelho trouxa Ele travou o avanço da Naga Aí fica fácil Naga? Ou sei lá qual o nome dessa porra Enfim Ah, peraí Deixa eu colocar Agora de Inter aqui Boa Dois mortos É claro que esse coelho Esse coelho não morre É outro Já não passa os coelhos Do Mega Man Battle Network Transmission Fraco Qua caralho Aliás Uma coisa que eu tenho que fazer mais Principalmente com a God Eater É colocar É... É trocar os visuais dela De vez em quando Tem um monte de roupas Para os personagens E eu não coloquei nada Ali Vi se eu Tem o uniforme dela Tem essa daqui Essa daqui ficou legal Deixa eu ver Deixa eu ver direitinho Ó, bem legal essa daqui Gostei Peraí Deixa eu ver Deixa eu ver Esse daqui Ah tá São Beleza Ih Travou Porque ela tem que O jogo tem que processar Ela Trocando de roupa Vai entender Como isso funciona Mas beleza Caraca Caraca Ela conseguiu tirar Quase toda a HP do bicho Com Com Rush Vé Puta merda Nem é forte Essa daí Morreu Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou causar Eu vou deixar Beleza Ainda tem vida Vou matar Pronto Vixi O bicho tá chegando Com raiva O bicho tá chegando E não tá chegando Com raiva Ela já tem X-Drive Já né Já então Command Skills NGP Mas eu vou usar NGP Naquele ali Caralho É feito de que Essa porra Que não morre Claro que um tinha que morrer É Um tinha que ficar vivo Né Que senão Não tem graça Maravilha É Eu não tenho motivos reais Pra estar fazendo isso Que eu tô fazendo É mais pela diversão De matar tudo Que se mexe Caralho Esfolou O bicho aqui Gostei Deixa eu ver Não acaba com isso Ah que legal Paralisou Não sei Só não sei Se paralisia Sai depois A luta Se não sair Fudeu E eu tenho que parar De ficar lutando Que nem um retardado Aqui Matando todo mundo Porque Eu não posso ficar Farmando muito Eu já tô overlevel Fiz uma test run Descobri também Que eu estou Acima do nível Eu literalmente Derrubei a queixa Em três turnos Por causa disso Tirando o critical Bastante Você consegue Você já consegue Resolver metade Dos seus problemas De jeito de outro Tem esses squids Caso vocês queiram matar Pra pegar a quest Da guilda Não vai acrescentar nada Na verdade Mas reparem aqui Que eles simplesmente Usaram uma textura Diferente Pra um mesmo level design Porque tem um Comi dourado Que o andar do meio É onde tem a entrada Pra gente seguir Pra próxima sala Então É Rolou um pouco De Rolou um Daqueles reaproveitamento Maldito De asset Que O produtor de jogo Gosta tanto Puta que pariu Inclusive É um comentário Que eu fiz Sobre Valkyria Chronicles Que os caras Simplesmente reaproveitaram Código pra caralho Por isso Um monte de coisa Que não devia acontecer Acontecia Tipo Aquele respawn infinito De seis nego Logo no começo do turno E os caras já entravam Podendo bater Tipo Que merda Era aquela Tá ligado Sabe Não tinha nem sentido Ah não Pera aí É mesmo Essa Não Ai caralho Eu resolvi isso agora Saca só Mano Olha o tanto De bicho Que tem nessa sala Meu irmão Passar aqui Sem uma luta É quase impossível Então uma coisa Que dá pra gente fazer É dar um encontro Aleatório Fugir E tentar Atravessar Enquanto a gente tá Com um período De Um período neutro Ali Que a gente não pode ser atacado Ou A gente pode Matar um bicho E fazer a mesma coisa Vou matar essa peste Porque Eu tenho uma quest Pra matar eles Então É uma forma Beleza Deixa eu ver Se o NGP O NGP dá quantos hits Sete Eu acho que não vai recarregar não Então não vou arriscar Vamos ver Será que pega Pega Ah não Pega sim Opa Três dead Lembrando que ela Carregou Uma boa parte Da barra de X-Drive Usando X-Drive Aí a gente Fica com essa aura Em volta Da Da líder Por alguns instantes A gente pode Aproveitar isso Pra Pode aproveitar isso Pra passar direto Então chega a ser Mais inteligente A gente Deixar os caras Baterem na gente É uma estratégia Vamos usar um heal Da NGP Nesse time Na verdade Não precisava usar Na Uni Mas tudo bem Bom A gente tá quase chegando No final do arco Da Noir Eu só não tenho certeza De quanto tempo vai levar Pra gente fazer tudo Será que dá tempo Eu acho que não vai dar tempo De fazer tudo hoje Infelizmente Vamos lá Olha esse background Que coisa foda Vocês finalmente Chegaram aqui Desculpe te fazer esperar Mas como você se atrasou muito E eu acabei me entediando Eu acabei fazendo várias noirs Mas que porra Que tá acontecendo aqui Por que você fez tantas Por que você fez tantas Por que que você fez Essas coisas Tem um monte delas O que vocês acham delas O que vocês acham delas É Você já suspeitou disso Antes mesmo De a gente entrar aqui Ok Até aí Tudo bem A gente entende Só que Eu tenho uma Uma pergunta No processo Pra fazer Que é o seguinte Ahn Ao invés de você ficar Aí cagada De medo Dessa Yandere maluca Você não deveria Se transformar E dar um belo Um belo Um cacete Na cachola dela Pra ver se ela Deixa de ser tão Bizarra Quero dizer Bom É da passiva Que nós estamos falando Então é Você tem razão Não deveria haver segredos Entre nós Eu vou te dizer Eu sou o Keisha A Gold 3rd de Last Station Você é a Gold 3rd de Last Station? Galera Eu já devo ter falado isso Umas 3 vezes ou mais Só nessa série Da Kojima da Monstra De Zone of Tenders The Second Runner Porque Foi exatamente Assim que Os diálogos Daquele jogo Ficaram A Keisha Acaba de dizer uma coisa É não Pergunta Exatamente O que acabou De ser dito Mano Isso foi Idêntico Idêntico Eu não duvidaria Eu não duvidaria De ser uma referência Porque o Zone of Tenders É da Konami E tudo mais Pelo que eu ouvi dizer Foi o Kojima Que escreveu o roteiro Daquilo Nossa senhora Pessoal da localização Também fez um bom trabalho Né Mas eu tenho que dizer Eu acho que na versão japonesa Também é essa merda Mas cara Ela acabou de dizer Mano Pra que que eles repetem Cara Com intenção Você acha que o jogador É retardado Que não vai entender Da primeira vez Ai Cacete Viu Continua Agora que eu pensei Agora que eu pensei Nisso Você realmente se parece Com a garota Que eu lutei Daquela vez Você apanhou tanto Que perdeu a memória Ou desgraça Como é que você Não se lembra Da Nossa Velho Velho Quanta burrice Overdose De jumência Overdose De jumência Mano Como é que ninguém consegue ser tão burro Na moral Na moral mesmo Haja paciência Puta que pariu Queixa Para ser ridícula Você não precisa duelar Contra Uni Vamos apenas conversar Sobre isso Desculpe Não posso fazer isso Já foi decidido Decidido? Espera um pouquinho Mesmo que você vença o duelo Não é como se eu magicamente Me tornasse sua Então Como eu tenho que fazer Para me tornar Para fazer Para te fazer minha O que você deve fazer Ok Sério Para Ah Espera Já sei Queixa Queixa A minha em frente Se você vencer Então eu serei sua O que? Você me ouviu Essa é a única opção No momento Ela não vai escutar Mais nada Mas eu tenho certeza Que minha voz Vai alcançá-la Durante a luta Ok Eu entendi Eu acho Mas pode me dizer Apenas uma coisa Você gosta Da queixa? Por que a questão Repentina? Se você realmente gosta dela Então diga isso a ela Apropriadamente Olha quem fala Até agora Para falar isso Para a Nepgear Mas não falou Então é O que você quer dizer? Apenas faça isso Mas tente não dizer Coisas que pareçam Que você as tenha Arrancado de alguma Novel Idiota De De Harem romance E rápido Certo Caralho Tá tomando Tá levando Tá recebendo Sua ordem é até Da irmã Velho Puta que pariu Noar Você está falando sério Quanto à sua proposta? Sim Não há mentira Não há mentira Eu 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 Gosto de Desafio Gosto de Pessoas que são Mais fortes Do que eu Também Entendo Bem Se esse é o caso Vou dar tudo de mim Opa Eu Também E a E a Uni Saiu do time Claro O que não faz O menor sentido Mas ok Batalha contra a Gold Third Bem de boa Na verdade Equipagem completa A personalidade da Kisha mudou É a mesma sensação que eu tive Quando lutamos antes É como se ela fosse uma pessoa Ela Ela Virou uma É Ela parece uma pessoa diferente Apenas espere Kisha Eu vou te salvar agora Ok Eu acabei não tirando a Gold Third Mas não tem problema Vou mostrar pra vocês a diferença Dessa luta Aproveita e já mostra as duas versões Dessa luta Relativamente patética Então é Tá aí Vamos nessa Se tivessem dois inimigos aqui Eu podia ficar arrebentando ela Como não tem O que eu vou fazer Vou usar o buff nela Acho que é mais fácil E vamos deixar a Kisha lutando Eita Caraca Não sabia que tinha isso Nunca tinha notado Que se a gente toma dano A gente pode A gente carrega a Axie Pô Essa é novidade pra mim Gostei Facilita a minha vida Esse mid range attack Seria bom se tivesse um ângulo melhor Pra usar nela Então vamos usar esse aqui God Dark Combo Pelas Cuesta Por que que ela tá com 25 milhões de turnos aí Dá o seguinte Peraí Vamos mudar um Ah só tá na metade do HP Melhor eu tomar um pouco de cuidado Não ficar spamando o Axie aí Como se fosse a coisa mais Não quer saber Vou fazer exatamente isso É como se ela fosse Me dar muito trabalho Depois dessa Nossa Que bosta de luta Na real Um pouco over level Também né Tem que admitir Mas Não posso mentir Isso foi Eu exagerei um pouco No meu nível Mas sou uma luta Relativamente patética A batalha acabou Queixa Eu venci dessa vez Como eu pude perder Mesmo quando eu amo Noir tanto assim O que você está dizendo Você é mais gentil e forte Do que qualquer pessoa Que eu conheço Sem contar que você é fofa Estilosa e graciosa Desde que eu Desde que eu te conheci Naquele parque em Planeptune Eu estive apaixonada Por você Noir Eu quero que você me note Eu quero que você me conheça Momento Notice Mi Senpai É Esse é o famoso Momento Minote Senpai É daí que as Yandere's Nascem Mas Noir Não 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 Você Nem mesmo Olha pra mim Não 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 Eu Não 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 Isso é uma mentira E você sabe Você não olha mesmo Você está sempre Muito ocupada com a Uni Mesmo quando você Me disse que seríamos Amigas Por que você me traiu? Amigas? Ah Isso é tão ridículo Eu não aguento Eu não aguento isso Por que eu virei amiga De uma garota Como essa Por que você está dizendo Algo tão horrível Porque tudo o que você queria Era uma amizade Que fosse conveniente Pra você Certo? Amigas É Certo Amigas Chamar Chamar um relacionamento Tão superficial Como esse De amizade É motivo Pra riso Keisha Eu realmente pensei Que pudesse Me tornar Uma amiga Uma Pudesse verdadeiramente Me tornar Uma amiga sua Uma amiga De verdade Algo mais do que Apenas amigas Eu poderia ter sido Uma amiga Verdadeira e próxima Que ri com você Chora com você E até mesmo Se irrita com você Se estivéssemos Fazendo algo errado Iriamos chamar Atenção uma da outra Brigar e depois Fazer as pazes E eu não sei Se simplesmente Eu estou maluca Se eu sou maluca Eu não sei se E eu não sei Se eu sou Apenas maluca Mas É por isso Que eu estou aqui É por isso Que eu sou aqui agora Você não vai me deixar Me tornar sua verdadeira amiga? Se estiver Tendo É Se estiver passando Por dificuldades Eu vou te ajudar A atravessá-las Podemos passar por isso Juntas Se você estiver sorrindo Eu quero Estar ao seu lado Sorrindo com você Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou um amigo Queixa Você apenas Não pense nem mesmo Por um segundo Que você é substituível Uma amiga insubstituível? Eu realmente Sou sua verdadeira amiga Noor Eu vou dizer Que ela é a primeira Mas ok Não vamos estragar A seriedade do momento Com uma piada Velha dessas Eu sinto muito Queixa Deveria ter te dito Isso mais cedo Mas Olha Eu Fico Dizendo isso Hazucar E Não Não Mas Você sabe Eu fico Envergonhado Dizendo esse tipo De coisa Então Eu não consegui Fazer isso Hazucar Se Dizendo Você Não 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 Se Apenas Eu tivesse Dito Isso Nós Não 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 Por favor Por favor Não Peça Desculpas Não É Não É Sua Culpa Eu Quero ser Uma Amiga De Verdade Eu Quero ser Sua Amiga De Verdade Também Eu quero estar Sempre Com você Também Eu Também Keisha Me desculpe Eu causei tantos problemas E eu fui E eu fui horrível com a Uni Está tudo bem Está tudo bem Não foi o bastante Para me fazer guardar rancor Eu entendo Eu entendi A Uni Ela entrou no seu quarto Com duas submetralhadoras Atirou em você Queima Tentou te matar Não sei quantas vezes Nesse momento Ameaçou te matar Na frente da sua irmã Eu preciso continuar a lista Obrigada 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 Agora que resolvemos isso com segurança Vamos soltar pra La Station Tem um bilhão de coisas que eu quero te perguntar Sim Eu não vou mais esconder nada de você Por favor Me pergunte qualquer coisa Somos amigas de verdade agora Isso Somos mesmo Ah Se estiver tudo bem Por favor Me dê sua mão E vai começar de novo Mão Você quer segurar Eu não vou falar nada Eu não vou falar nada Eu vou ficar quieto Por que você está É Por que você está balançando Eu quero pedir isso formalmente Por favor Seja minha amiga Minha Verdadeira e próxima amiga É claro É claro Vamos ser amigas Keisha Muito obrigado Ah E também Por favor Tente se dar bem com a Uni Você odeia a Uni? Talvez porque ela Me afasta de você Me desculpe Me desculpe Esses sentimentos de querer te possuir ainda não foram embora Bem Bem Você vai ter que se acostumar com isso Uni é minha irmã e é muito querida pra mim Eu ficaria feliz se vocês duas entendessem Eu vou dar o meu melhor Eu vou dar o meu melhor Eu vou dar o meu melhor Bem Bem Eu não gosto de você Mas Eu não gosto de você Eu acho que vocês podem se entender Bem É algo que você tem que dar tão duro Dar tão duro assim? Bem A não ser que a Uni Não goste de você Bem A Uni gosta de você Então eu acho que vocês podem se entender Ah Noir Tem uma coisa que eu gostaria de confirmar Confirmar? O que foi? Eu confessei o quanto eu te amo Mas eu ainda não recebi uma resposta Eu falei Que ia começar de novo É o que? A Uni ali no fundo Eita Noir Você gosta de mim? Ah Bem Isso é Eu realmente Realmente te amo Ah Eu também gosto de você Keisha Sério? Muito obrigado Eu também Eu te amo Eu te amo muito Pra sempre Mas eu quero dizer Como amigas próximas Ei Tá me ouvindo? Noir Não é meu amor Vamos logo pra casa Imagina a Uni segurando o riso O resultado disso No final do jogo É hilário Nossa Ela e o Afimojas Colocam a Noir Numa situação Velho Que é de morrer Ai Cacete Eu sou tão feliz Que você me ama também Eu escolhi a opção Errada de alguma forma Eu sinto como se eu tivesse Ativado uma bandeira É Noir Você escolheu uma opção Que talvez não tenha sido A mais propícia Mas de um jeito de outro Deixa eu salvar o jogo É aqui mesmo Ah É aqui mesmo Bom Deixa eu só arrumar aqui A Uni de novo Porque Esse bug chato Caralho hein Ah é o bola Nossa Nossa Os processadores Pelo menos Com os Pera aí não Ah não É aqui Que eu tenho que Ah velho O problema é que eles Trocaram a parte mais legal Que merda Aqui podiam botar O Stoney Grey Corman O Stoney Grey É o mais bonito Que tem Na minha opinião Mas enfim Bom Bora lá Ok Tudo resolvido Vamos lá Deixa eu salvar aqui De novo E Vamos rapidinho Ver como seria Essa luta Só com a Noir Tá Vamos lá Vamos fazer uma batalha Só com a Noir Só pela zoeira Eita Vamos lá Beleza A Noir tomou bastante dano Aí aqui Usa um Ingress E Eu vou usar um Mid Station Não vou inventar não Já era Caralho Pegou muito crítico Mas ainda assim Circle Nap Bull E Link Pod Vamos lá E pronto Nada mal Nada mal mesmo Era só curiosidade Mas é quase a mesma coisa Você só precisa Você só precisa Realmente Estar Com o level Certo E ter um item De cura a mais Ainda bem que eu guardei Aquele Healing Pod Para uma emergência Se bem que isso aí É Mid Station Seguido de Cura E isso aí GG Pelo menos Pelo menos a God Ganhou essa XP Eu quis que ela lutasse Contra o Boss E vou fazer isso de novo Única e exclusivamente Porque eu preciso Que ela ganhe Essa Ah Eu podia ter aumentado Também Usando A Guilda Vamos ver o que tem Para a gente reportar Ah legal Fox Vader Beatmark 2 Link Fanger E esses daqui Que eu tenho que farmar depois É que eu não quero Entregar muito Porque eu nem lembro Que level que eu deixei A Blan Bom Last Station já está Bem mais alto Eu acho que já está bom Por hoje De quest de Last Station De um jeito ou de outro Ela vai explicar Um pouco da história Mas eu acho que a gente Andava até mais um evento Depois disso Então Vamos deixar assim E vamos resolver Vamos ver o que os scouts Trouxeram também Legal Achou inimigos novos Vamos ver o scout Kiryu Olha a referência Só sente a referência Critical Hit Rate Up E eu vou aumentar aqui Vou aumentar minha taxa de crítica E depois eu vou aumentar O Eu vou depois tirar As shares consumidas Vou deixar que as shares Caia eu mesmo Vamos lá então Vamos ver o evento Rapidinho Ou não Então ela já Então ela já Perdeu o feitiço Estou desapontada Com a Gold Third De Last Station Ah que ela já saiu do feitiço É isso que ela falou Eu demorei pra fazê-la cair Assim ela poderia Ter me entreter Assim ela poderia me entreter Um pouco mais de tempo Acho que está tudo bem Em troca Vale você me entreter Eu entendo Eu sei Já que é por isso Que nossa ordem Já que esse tem sido O tão aguardado desejo De nossa ordem Não Não trairemos As expectativas Assim como aquela mulher Ainda assim Aquela torre dourada É realmente a fonte Do poder da queixa Mas que chateação Você duvidar de mim Não há erro Aquela torre É a verdadeira fonte De poder da Gold Third Se você destruir seu centro Poderá Anular O poder dourado Da queixa Faça o que desejar Não tenho mais assuntos Com ela Essa era a nossa intenção Se não podemos usá-la Ela não passa de um obstáculo Nos livraremos dela Junto com aquelas Deusas encrenqueiras Mas Como você fará isso? Não é um peso muito grande Para vocês carregarem? Isso não é um problema seu Mas se você precisa saber Temos algo que preparamos Por muitos anos Para esse dia Noar e Uni Primeiro tem algo que eu gostaria de dizer A vocês duas Nos dizer? Você já devem saber Mas vocês são alvos da Basílica de La Station Não, da Ordem que tomou a Basílica Aquela Ordem Mercenária, certo? Nos encontramos com eles Quando entramos a última vez Bem, então eu vou direto ao ponto Eu era um membro daquela Ordem Você era? Entendo É por isso que sua personalidade muda Tão drasticamente durante a batalha Mas Mais precisamente Muda quando eu seguro uma arma Eu fui treinada a minha vida inteira pela Ordem Para me tornar uma Expert Um soldado Expert No início Eu nunca tive dúvidas E apenas executava as missões Que me eram dadas Mas Toda vez que eu via garotas normais Durante minhas missões Eu começava a me perguntar E ansiava E ansiava por vidas Por uma vida normal como a delas Foi naquele tempo Que a Basílica Destruiu completamente a Ordem Foi por isso que eu Decidi usar a oportunidade Para renascer como uma garota normal E me inscrevi na escola dessa cidade Mas um dia Eu obtive esse poder dourado E me tornei uma das Gold Third No início Eu imaginei que já que havíamos obtido aqueles poderes Por que não tentar lutar contra as deusas Entendo Entendo É assim que tudo se conecta Aquela intrusão Sim Sim E como resultado o mundo Ficou estranho naquele dia Resumindo, é culpa de vocês, idiotas Foi como se as deusas nunca tivessem existido Como se sempre tivéssemos governado as nações Mas, não há apenas um poder para a国 E não há apenas um poder para a国 E não há nada que me desculpe E não há nada que me desculpe E não há nada que me desculpe Mas eu não tenho a força para governar uma nação Temi perder a vida normal que eu havia construído Então deixei Assuntos Nacionais da Basílica Mas, não foi isso Quando a gente tem que entrar em uma nação E eu encontrei Novaru-san do assassinato Mas essa foi uma má ideia Os remanescentes da ordem se infiltraram Me encontraram e pediram para te assassinar Assassinar? Sim Sim, mas eu não poderia fazer isso nem mesmo se eu quisesse Sempre que eu olho pela luneta O rosto do meu ovo sempre vira um borrão Mas eu nunca poderia deixar de ver o rosto da Novar Eu não poderia te matar Entendo, obrigado por nos dizer isso, Keisha Não, eu peço desculpas por manter isso um segredo Estava com muito medo de você me odiar se você descobrisse Eu não poderia te odiar por algo tão fora do seu controle Ou você considera que nossa amizade é algo assim tão frágil Como o assassinato falhou Eles provavelmente vão Usar a próxima Vão usar a próxima carta deles Próxima carta? Como trazer a ordem inteira para esse quarto E controlar tudo E tomar controle de tudo? Não, não é provável Mesmo que eles se juntassem Eles não poderiam me enfrentar Ainda mais com o meu poder dourado Eu não sabia que você era assim, forte Keisha É muito irônico Mesmo tendo sido criada para ser um soldado de elite da ordem Eles não podem me controlar O próximo passo deles provavelmente vai ser descobrir uma forma de anular meu poder Há um jeito de anular seu poder? Pelo que eu entendi em nossa conversa Você tem o Godmode ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana Sim Sim Eu sei que não há muito que possa ser feito Para segurar minha força física Mas seus poderes especiais vêm do Cume Dourado É, agora elas entenderam, né? Elas entenderam exatamente o que acontece Entendo Então o alvo deles seria Então o alvo deles tornaria o Cume Dourado Uni, vamos nos preparar Rápido Agora que sabemos o objetivo deles Podemos chegar lá primeiro e emboscá-los Então eu irei também Você não pode queixar Você não tem que lutar mais Foi por isso que você deixou a ordem, não é? Mas Você quer viver como uma garota normal, certo? Então você não deveria mais segurar uma arma Apenas deixe isso com a gente Você já não sabe? Você já não sabe? Nós somos bem fortes Mas ainda assim Como amiga, eu estou te dizendo que vamos usar uma mão Você deveria confiar na gente agora Somos amigas Então 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 Me deixe Então Então Me deixe assistir até o fim Se você está dizendo que vai derrotar aquela mulher da ordem Pelo menos eu posso fazer isso? Ah, eu acho que não tem jeito Claro queixar Vamos juntas Acabou sendo um pouquinho mais demorado do que eu esperava Então talvez o próximo vídeo seja um pouco mais curto do que eu esperava Mas aí eu faço algumas demonstrações das lutas com e sem a God Eater Para ganhar um tempinho Faço já algumas demonstrações de algumas outras coisas aqui Talvez que eu possa demonstrar, não sei Eu sei que meus scouts soltaram Mas eu vou deixar tudo isso para o próximo episódio, galera Por hoje chega Já deu Foi pelo menos Assim, foi no mínimo Cara, eu gostei bastante do É Eu gostei bastante do tempo E cara, a história está ficando Finalmente chegando no final A história da Noir Eu vou começar a gravar então Vídeos ao sábado Vídeos de sábado e de quinta Porque eu estou gravando hoje na quarta Estou completamente perdido O tempo está correndo Eu estou atrasado para caralho E é isso aí Bom Enfim pessoal Eu vou me despedir por aqui Muito obrigado pelo apoio Valeu mesmo A gente se vê no próximo vídeo Até lá Um grande abraço a vocês Melhor para vocês na vida Valeu, falou, se cuidem E até a próxima Fui!